E a previsão é de chuva para esta quinta-feira em todo o Grande ABC. Podemos ver nas imagens de satélite que a frente fria já avança para o estado de São Paulo e deixa o céu bem coberto por aqui. Mas antes dessa chuva atingir a região, vai fazer calor. E a máxima chega aos 27 graus em São Caetano e 27 graus também na cidade de São Paulo. Logo depois desse calorão, a chuva atinge toda a região e pode ser mais forte em alguns pontos isolados. A sexta-feira será bem diferente desta quinta-feira. A mínima prevista é de 17 graus em Ribeirão Pires e a chuva pode atingir a região a qualquer momento do dia. Já a máxima não passa dos 17 graus em São Paulo e 18 graus em São Caetano. Eu sou a Aline Cardoso da Somar Meteorologia para o Diário do Grande ABC.